Veio de Sandrão? Não, vim com o pessoal aí. O Sandrão tá lá em Roma. Tá em Roma, né? Tá em Roma. Eu vi que você deixou lá em Roma, guardou. Ficou onde o Sandrão? Tá numa garagem, cara, que os milionários lá da Itália, os caras deixam a Ferrari lá. Ah, é? Deixa a Lamborghini, deixa tudo, os Royce lá. Por que você não volta lá e entra no carro errado? Pois é. Podia, né? Mas aí tá lá, rapaz. Até ontem eu postei um vídeo e o rapaz tá lá cuidando pra mim. Lá tá dando umas partidas nele pra mim e tá bonitão. Você trocaria o Sandro por uma Ferrari? Não, não trocaria. Não tem história. Aquele carro tem muita história, Celso. Não tem, não dá. Aliás, eu quero falar com você. Já me ofereceram 200 mil reais por esse ônibus. Já me ofereceram 200 pau nele? Que coisa, hein? Aliás, uma coisa que eu quero saber é a maneira que você foi recebido lá na Fiat, né? Eu quero saber detalhes, coisas que você não postou. Detalhes, curiosidade minha. Bom, você foi agora pra Europa, né? Primeiro você saiu daqui do Brasil, subiu aqui toda a América Latina, foi subindo, passou pelo México e chegou nos Estados Unidos. Vamos começar pela parte mais nova, que tá mais recente na sua memória, falando da viagem da Europa. Você foi quando pra Europa? Foi em... eu entrei lá dia 21... 20 de maio. 20 de maio. Foi de avião. Foi de avião. O carro já tinha ido pra lá, ele saiu de Miami, a gente concluiu a jornada pelos Estados Unidos, nove meses. Aí eu coloquei ele no container lá em Miami. Sim. Falei, eu vou mandar pra Portugal, né? Pra esse primeiro mundo, né? A Europa. Fala português, até mais fácil de enrolar. Fala português, mais fácil. Nossa, vai ser maravilha. Em dois dias eu pego o carro. Rapaz, 20 de maio, 21 de maio eu cheguei lá. Primeiro eu fechei uma parceira com uma empresa que me levou pra Irlanda, eu fiquei uma semana lá e tal, fazendo conteúdo lá. Tá. E aí eu voltei pra Portugal, né? Pra resgatar o carro, né? Eu falei, ah, era uma sábado eu voltei pra Portugal, terça-feira eu já tô com o carro, já tô rodando pela Europa, tranquilo. Rapaz do céu, não sei se você acompanhou alguma coisinha ou outra. E aí, quase quebrei o celular de raiva. Meu Deus. Burocracia. Desculpa, meus amigos portugueses, fiz amizade de portugueses, mas a burocracia do país, aí eu achava que o Brasil era um lugar... Mas por que você acha que o Brasil é burocrático? Vem de onde? É, o pai é lá, né? Aprendeu, mas é os filhos aí. Cara, quanto tempo você demorou pra liberar seu carro? Bicho, 25 dias quase. Por que que demorou 25 dias pra liberar o carro em Portugal? Cheguei lá na alfândega, olha a cena. Cheguei na alfândega de Portugal, o cara... Juro pro cego aí. Sabe aqueles arquivos de pasta, assim? Aquelas pastonas, aquele arquivo assim, ó. Que não se usa mais. É. E uma máquina de datilografia, assim. E aquele computador, daqueles de tubo ainda, que vai o CPU embaixo, sabe aqueles brancão? Sei, sei, sei. Daquele, velho. Pra ligar demora três dias. É. Foi por isso que demorou pra entrar na alfândega. A hora que eu olhei aquela... A hora que eu olhei a máquina de datilografia, eu falei, meu amigo, você vai sair daqui o ano que vem com esse carro e olha lá, velho. Rapaz do céu, você não imagina, Celso. Papel e mais papel. Papel, velho. Papel, carimbo, carimbo, papel. Você perdeu a paciência? Demais, demais. Teve uma hora que eu chorava mesmo, de raiva. Eu falei, ah, eu vou desistir, eu vou largar esse carro aí, daqui uns três meses eu volto e...